Eu já tô gostando de você Ligue 3254-6881 e se inscreva Ou no WhatsApp 994-69-4112 Fique ligado Se você for sorteado, a Gazeta FM vai ligar pra você Ao atelheiro, não diga louco Fica sem levar nada Fique ligado Fique ligado Pra mandar aquele recadinho especial Vai fazer sua declaração de amor E vai concorrer aos presentes Nessa primeira hora, a gente já vai sortear a camiseta Vem Que Tem Nativa A nova camiseta versão 2019 A nova camiseta, a gente já vai sortear a camiseta Vem Que Tem Nativa Revisão e drasticamente a 나오면 4254-5281 e a lizava E vai واimamente a gente vai signo deèmes E a hora na Ipanema. 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 E a hora na Ipanema.